E aí galera ó, a máquina vem vindo aqui ó, máquina e o trator abrindo o eito ó, vai sair de frente comigo aqui ó, tô esperando esse pra carregar ó Abrindo o eito ó Meu amigo Robson, na colhedora e no trator no bolso Aí ó, ó que gosta Troqueizão É o Robson Boazão ó Vai manobrar o maquinão agora Vai entrar na rua de novo Ó, o Boazão foi virar ali ó Boazão Beat gym Boazão Vamos lá. Vamos lá. Essa máquina aqui, ó. Uma hora eu vou fazer um vídeo especialmente pra vocês, ó. Dessa aqui, ó. Mostrar e vou falar pra que que serve essa máquina aqui, ó. Ó. Quem já sabe, eu quero que você comenta aí já. Ó. Ó. Olha aí, ó. Se você subir aí, você que segue o canal Pescador Sertaneiro. Se você subir pra que que serve, quero que você deixe seu comentário aí. Beleza? Essa aqui, amarelona. Bora. Bora carregar. Bora. Bora carregar. Bora. 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 E aí, moçada, vai abrir o Eita agora. E aí, moçada, vai abrir o Eita agora. E aí, moçada, acabei de carregar aqui, ó, os dois transbordão drelados. Ali atrás, o trator já parou no meio da paia, que tem uma terra surta ali, ele parou. Aí, eu ergui o transbordão da frente, coloquei o cabeçado de trás, dei um arre lá atrás, dei uma embalada e passei. Mas se marcar ali, vai ficar encaiado. Então, a terra, ela não tá 100% bem seca, mas se for devagarzinho ajeitando, dá pra correr, dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar bonitinho? Não atrapalha, não. Porque não pode forçar de mal o trator pra patinar, senão ele fica. Beleza? Então, sair carregado aqui, ó. Aí, eu vou até no carreador ele virar, pra mim poder voltar pra trás. Pra mim poder voltar pra trás de novo aqui, porque o top ali não sobe. E se eu descer pra baixo, nunca mais eu volto. Então, o que eu tenho que fazer? Virar lá no carreador e voltar no mesmo caminho que eu tô indo aqui, ó. Pra mim, sair num carreador mais nível ali. Beleza? Então, é isso aí, ó. Tem que estar usando as estratégias, usando um pouquinho que a gente sabe. Igual o trator parou ali, ele deu uma afundadinha. Se eu pego e volto uma marcha ali e começo a acelerar ele, forçar ele, uma que pode estar danificando aí o trator, quebrando. E outra que ele ia começar a cavucar e nunca mais eu saía mesmo. Então, o que eu fiz? Não é que ele patinou, que ele deu uma paradinha, já erguei o transborda, já deu uma rézinha devagarzinho, sem forçar. Deu uma... Fastei bem ele pra trás, embalei e passei. Ó. Aí, vocês percebem, ó. Ele tá andando aqui... Meio segurando, sabe? Mas é mais um dia de sorra aí mesmo, igual hoje, o dia inteiro de sorra aí, vai dar bom. Aí seca bem a roça, seca bem a palhada, aí dá pra andar cegado. Não pode forçar demais, ó. Igual aqui eu não posso ir lá. Já vou ter que cortar um pedacinho aqui, ó. Vou ter que cortar um pedacinho aqui fora. Ó, como ele tá querendo parar. Pra mim poder virar aqui pra baixo, ó. Porque subir pra cima não tem como. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Ó, cheguei no carreador. Porque ele chegou meio na marra, né? Agora eu meto a cara dele pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Ó. E volto no mesmo caminho que eu fui ali. Porque não tem como eu subir se eu descer pra baixo aí, que eu não volto mesmo. Porque agora eu meto a espora. De volta pra lá, ó. E vou sair daqui no carreador que sobe lá, ó. O carreador tá mais firme. O carreador é mais manso. É onde que eu vou conseguir sair daqui. Maravilha? Então é isso aí. Trabalhar nesse ramo aí. Quem trabalha aí sabe como é que é. Você tem que tá sempre atento ao serviço. E usando aí um pouquinho que a gente sabe. Você tá trabalhando bonitinho no dia aí. Porque se encaia o trator aí, ó. Aí depois tem que me puxar. Aí já começa a atrasar o pega. Já farta um trator aí nas máquinas. Entendeu? Então trabalha bonitinho. E dá tudo certo. Sem forçar o trator. Sem tá judiando do trator aí pra não tá ocorrendo pior aí. Esse é o jeito que eu trabalho aí, ó. Só na manha, devagar. Aí não judia do trator e o serviço que é bonitinho. Vambora, moçada. Bora sair lá no carregador pra ir lá descarregar no caminhão. É isso aí. Vamos lá. Todos nós estamos homens. Vamos lá. Moving. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.